Está preparado? Breve nos cinemas. O que você quer? O que você quer? O que você faz aqui dentro de casa? Será que você quer? Forgiver me, pai. For I will sin. You little bitch. Come on here, help me! We'll get away with you! Let me help. Now it's my turn. What are you doing? What are you doing here? You love you.